O torcedor compareceu e empurrou o time do Oeste. O adversário era um time conhecido no futebol nacional. O Juventude e a vitória interessavam para os dois times para sair da zona perigosa. Antes da partida, uma homenagem para Nivaldo, um ídolo do time, completando 160 jogos com a camisa verde-branca. Com a bola rolando, a Chapecoense foi para cima do time gaúcho. A primeira chance foi no lançamento para o zagueiro Rodrigo, que tentou o chute, mas a jogada estava irregular. O lance pela esquerda, Nailson recebeu a bola, girou e chutou, assustando o gol de Jonatas. O time gaúcho respondeu de longe e o homenageado da partida quase se complicou. E foi uma bela jogada de Eduardo Herê, com um chapeuzinho em cima de Calixto e um cruzamento forte. E Felipe Pinto abriu o placar. Chapecoense, 1 a 0. O Juventude não tinha força para chegar ao ataque. E mais uma vez, num chute forte sem pontaria de Cristiano. Na bola parada, Badé cobrou forte e passou perto do gol gaúcho. No finalzinho da primeira etapa, Felipe Pinto fez o cruzamento e Valdson tentou de cabeça. Na segunda etapa, a Chapecoense teve a chance de aumentar o placar na falta. E aos 44 minutos, Nailson recebeu na grande área e tocou na saída de Jonatas. Chapecoense, 2 a 0. É jogo difícil, a gente sabia dessa dificuldade.